Um tradicional dragão chinês dança em homenagem à chegada do ano novo lunar que está levando milhões de pessoas a templos pela China para celebrar. O período de festas vai de 30 de janeiro a 10 de março, quando em média 152 milhões de pessoas viajam para casa para ver a família e trocar presentes. Todos os anos participamos das comemorações. É um ambiente gostoso, comemos bem e nos divertimos. 2010 é o ano do tigre e, segundo astrólogos chineses, não é um bom período para se casar, mas é bom para a economia e para viajar. Todo mundo tem desejos para o ano que se inicia. Espero que todos tenham saúde, sucesso profissional e muito amor. Há problemas internacionais, por exemplo, o encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o Dalai Lama. A China tem 56 etnias e esperamos que todas possam se unir em paz e harmonia. O primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, alertou que em 2010 a China vai enfrentar complicações em casa e no exterior e garantiu que o desenvolvimento da economia continua sendo prioridade. Mas o ano mau começou para estes chineses, que só pensam em comer e se divertir, pelo menos até março.